Eu sei que o mundo é louco, louco, louco E que a vida é chapada e nos ensina Eu sei que nós é desenrolado, é desenvolto Soco pro Zé e pau pras prima A mãe nas primas de sangue, cena é louco É as cachorras das ruas, cafetina As que te falam te amo pelo combo Mas que te fode sem dó pra ganhar mídia Aí é ponto pro esperto e rola o jogo E o lesado que corra atrás da briga Eu falei fique esperto e cê é pro louco Aí neguinho se parei, entendi sua brisa Aquele sobrenatural era uma linda brisa Um dia olhei, analisei, parei e pensei Ai caralho, não é pra não, mas hoje tá lindão o dia O céu tá todo azul e os anjos cantam lá na favelinha É isso mesmo, fui rejeitado igual cês sonegaram Todo imposto do fiapo, tranquilo que cês ganharam Aí voltei tipo vingadores do primeiro ato Quando cês pensou que tinha acabado, cês se enganaram Sou a metamorfose que o Raul tinha citado O ambulante, eu tô escasso O que diria o ser humano sendo desumanizado? Tem corona, tá fudido, tem dinheiro, fica calmo Sei não, os tempos tão mudador Meu bom, procura ficar calmo Visão não vai passar no quadro Ilusionista da TV que eles criaram Eu sei não, os tempos tão mudador Meu bom, procura ficar calmo Visão não vai passar no quadro Ilusionista da TV que eles criaram Ilusionista da TV que eles criaram Eu sei não, os tempos tão mudador Eu sei não, os tempos tão mudador